Verde e branco. O João tem uma questão lá na Central Banho do Esporte. Alô, João. Eu lembro, Adilson, que nós conversamos, eu acho que faz o que, um ano e meio atrás, e você falava muito sobre a cultura do país, até lembrando sobre alguns resquícios da guerra, enfim, tipo, a ter um papo e tu falar sobre isso. Eu achei bastante interessante, é bacana trazer isso também pra bancada. E eu lembro que na época vocês não jogavam em casa, tinha que jogar um pouco fora, isso ainda tá acontecendo? Bom, o que aconteceu pós-guerra foi que o time se deslocou pra uma outra cidade, bem distante, cinco horas de Grosny, e eles montaram a sede lá, jogavam no estádio de lá. E nos últimos anos eles voltaram a jogar em Grosny, na capital, mas a gente até hoje não vive em Grosny. A gente vive em outra cidade, bem distante, a gente só vai pra Chechênia pra jogar. Por toda essa questão aí que... Onde é que vocês vivem? Kislavotsky é o nome da cidade. Kislavotsky. Fica cinco horas de Grosny. Só cinco horas? Cinco horas de carro? É, de carro, de ônibus. Caramba. Kislavotsky. Mas hoje Grosny é uma cidade totalmente reconstruída, é uma cidade muito bonita, muito segura, não existe isso que a gente vê no Brasil, de roubo, de assalto, de assassinato. Às vezes, muito de vez em quando, eles têm alguns problemas com os rebeldes que se refugiaram nas montanhas, no pós-guerra, mas é muito difícil, é muita segurança na rua, é muito difícil de acontecer alguma coisa, né? Tá bem tranquilo. Mas o que o político se tem, principalmente na Ucrânia hoje, ele repercute no dia a dia de vocês, teu, da tua esposa, da família, lá, dos demais brasileiros ou não? Não, não. Ou seja, falta de abastecimento em alguma coisa que tu precisa comprar pra tua casa, tem isso ou não? Não, o que houve na Rússia agora com esses embargos da União Europeia, Estados Unidos, os preços aumentaram lá dos produtos e a moeda também perdeu valor. Bom, isso foi diretamente o que a gente sentiu, mas... Falta de produtos ou não? Não, não, falta... Atraso de salário, isso aí não... Não, não, graças a Deus. Tá bom, né? Ô João, vamos falar um pouquinho sobre a lesão que é preocupante do Juliano e me diga, ele fica fora um jogo, dois, quanto tempo ele fica fora? Então, Maneghete, ele tem uma lesão grau 1 na coxa. Na partida contra, aqui na Arena contra o Atlético Paranaense, ele saiu no intervalo por conta das dores. Fez um exame ontem, foi constatada uma lesão muscular no Juliano grau 1. Em princípio, essa lesão, ela tem a duração de 10 a 15 dias. Ele está fora, portanto, do jogo contra o Palmeiras no final de semana. O departamento médico corre para colocá-lo em campo já no outro final de semana contra o Havaí. Mas não está segura essa participação de 10 a 15 dias, o Juliano está fora. O Maxi Rodrigues teria condição já, inclusive, de documentação para estrear? Dia 22, ele entra no BID, só que ele ainda não tem condições físicas. Portanto, ele não deve jogar contra o Palmeiras e talvez contra o Havaí. Eu não consigo entender isso, o jogador estava jogando a Libertadores da América e razoavelmente bem. A gente viu ele jogando a Libertadores da América. Chegarado já no Meriguete. É que desde que acabou o contrato dele com o time da Laú, ele está parado há cerca de duas, três semanas. O Edinho está parado há um ano e voltou, aí falou duas, três semanas. É que o Edinho estava treinando cinco, aí que está. É que aí eu boto, aí está, João, tem que botar nesse pacote aí o caso Cebola. Que no Grêmio não jogou. Aí no primeiro jogo da Copa América, entra e faz o gol da vitória. É uma coisa gozada, o cara vem para cá e... Não, não está em condição. Porque eu acho que o Grêmio vai sentir muito, eu estou falando do Maxi, que não acho lá um grande jogador, mas acho que ele é ao contrário do Ribeiro Neto. Acho que o Grêmio acerta em apostar nesse jogador, está na linha do Assínico e o Daniel apresentou aqui ontem. Eu acho que o Grêmio vai sentir muito a ausência do Juliano. O Grêmio não tem um jogador para substituir. O Juliano é o motorzinho do Grêmio. O Roger, quando o Juliano saiu no intervalo do jogo, ele colocou o Luan naquela função. E não é, claro, que não são as mesmas características. Eu discuto um pouco essa ausência em demasia, porque o Juliano, embora seja um bom jogador, nunca foi no Grêmio aquilo que nós achávamos que ele poderia ser. Mas ele vem chocando o período. Ele poderá até ser, eu não estou dizendo que não. Espera aí, mas você está comparando o Juliano, porque a gente não viu também o Juliano jogar no Leste Europeu, no Dnipo. No Dnipo. Então, a gente está comparando o Juliano com o Juliano do Inter, né? Só que ele tinha parceria, né? É esse o detalhe. É esse o detalhe. Não adianta, não adianta. Até pode ser. O Juliano tem participado, mas vamos trabalhar com a realidade. O Juliano está jogando bem no Grêmio. Eu quero divergir de ti. O Juliano está sendo um bom Juliano no Grêmio. Outro detalhe, o Juliano está parceria. Eu acho que para relação ao custo-benefício, ele ainda está devendo bastante. O Ribeiro, aí é exército de um homem só. Você está esperando um time que não tem condição de ser um exército. Não, eu concordo contigo. Não tem bola para isso. Só que o seguinte, o Juliano participou de todos os gols do Grêmio nos últimos. Ah, espera aí, Ribeiro. Como não tem bola para isso? Está sendo decisivo. O Ribeiro é um baita jogador de futebol, Ribeiro. Não, não, não. É um baita jogador de futebol. Esse baita jogador não apareceu ainda, Mané. Desculpa. O Ribeiro olha só. Não apareceu porque a parceria não ajuda. Bom, está até dando margem para essa leitura. Que daqui a pouco é isso. Claro que se o Luan estivesse num time melhor, também o futebol teria ser melhor. Porque eu acho que ele tem ferramentas, embora tenha que aprender a chutar em gol. Eu acho que é incoerente tu criticar a qualidade do time do Grêmio e não valorizar jogadores como o Juliano e o Luan, que são exatamente o diferencial do time. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Tu acha que é desvalorizar eu dizer, por exemplo, que o Luan, se souber chutar em gol, ele vai dar um up para o time? Não. É que tu entra numa seara... Eu estou vendo algo para agregar. O Ribeiro, acho que tu entra numa seara perigosa quando tu fala da relação com os benefícios. E eu não gosto de entrar nessa de quanto o cara ganha o jogador. Porque, no lugar, se ele ganha bem é porque ele mereceu, porque ele foi inteligente para fazer a negociação. Ele, seu jogador, não me interessa quanto é que o jogador de futebol ganha. Eu tenho que avaliar pelo que eu estou vendo ele jogar. Porque daqui a pouco nós vamos... Ah, mas o outro ganha pouco e rende mais. Não me interessa se o jogador não soube se valorizar e fazer o contrato. Eu tenho que avaliar o futebol do Juliano. E o futebol do Juliano, no Grêmio, é um bom futebol. Não é pelo que ele ganha. É pelo que ele custou ao clube. Ele falou, se não me engano, 8 milhões. Mas ele vale isso, é o preço dele no mercado. Ele é jogador de... Ele é jogador de um bom ano de futebol. Ele não vale mais isso. Desculpa, ele não vale mais isso. É porque ele não está rendendo dentro de um time com limitações. Tá bom, então tá bem. Estamos fazendo a mesma coisa. Não, não, não. Nós não estamos falando a mesma coisa. O Ribeiro, o problema não é o Juliano, é o resto. É isso, é aí que tá. O problema não é o Juliano. Eu acho que não é o Juliano. Exatamente. Eu tinha um bom jogador. O Juliano está hoje para o Grêmio como um dos três melhores jogadores. A gente pode colocar aí o Grói, o Juliano, a gente pode botar aí o Luan, o Luan, o Luan, o Rodolfo. E isso não faz o time do Grêmio um time competitivo, infelizmente. Não é culpa dele, não é dirigente, tem presidente do Grêmio. Mas não é, mas eu não posso tirar o Juliano do contexto. Não, não, não é questão de tirar o Juliano do contexto, Ribeiro. É que eu acho que tu não pode ver problema onde não tem. Exatamente, exatamente. Agora tu matou. Tu não pode tirar o Juliano do contexto. Sim, mas o Juliano... Tu não pode amar o Juliano de forma isolada. Ele está jogando num time mediano e ele está jogando acima desse time. Se o Grêmio tivesse 11 Julianos, o Grêmio não estava disputando o título brasileiro. Eu discuto isso. Eu não concordo. Eu acho ele um baita jogador de futebol. E está mostrando isso, sim. Eu não concordo. Deixa eu só perguntar para o Adilson aqui. Você foi contemporâneo, ou pelo menos pegou alguma parte do Anderson no Grêmio, né? Sim, sim. O que você achou da vinda dele para o Inter? Olha, eu achei bom. Eu achei bom. Para o Inter e para ele. Porque o Anderson estava precisando voltar, aparecer, mostrar um bom futebol. Claro que ele teve um pouco de dificuldade, que eu falei desde o início, que é a questão da readaptação ao futebol brasileiro, que é bem difícil. Todos que voltam têm dificuldade. E a gente vê que ele está evoluindo, né? Que se falou muito mal no início, já está mudando. O pessoal já está falando, o Anderson está vindo, está vindo. E eu acho que ainda vai levar um tempinho ainda, mas acho que pode ser bom, pode terminar bem para ele e para o Internacional. Mas tu não acha que ele tinha mais vida útil na Europa? O que aconteceu, será? Mas, bom, ele saiu do Manchester, foi emprestado, um ou dois clubes, se eu não me engano. E também não rendeu, não conseguiu. Talvez fosse o momento dele voltar aqui, para perto dos amigos, da família. E aqui ele sempre se deu muito bem, então o ambiente talvez ajude ele a voltar. Jogou depois em dois times que não eram competitivos, né? E aí fica difícil para o jogador. Eu vou fazer uma comparação com o Adilson. Eu acho que o Anderson tem outra cabeça. Eu não estou dizendo quem é melhor ou quem é pior. Eu acho que o que a gente conhecia do Adilson aqui no Grêmio, o Adilson tem uma maturidade para encarar a dificuldade de morar no leste europeu, que é outro idioma, é outra cultura, é outra temperatura, inclusive, outro estilo de futebol. O Anderson foi para um país maravilhoso para se jogar futebol, que é a Inglaterra. No primeiro ano foi bem, depois do primeiro ano foi bem no segundo ano. Você está dizendo que o Anderson não se adaptaria ao futebol da Rússia? Não, ele se deu bem em Portugal. Eu acho isso. Eu também acho. Ele se deu bem em Portugal também. Portugal e Inglaterra. Ele estourou em Portugal, né? Então eu acho que a maturidade que tem uma Dilson, que é um batalhador e que tem ambição de crescer na vida, talvez o Anderson já esteja numa condição, inclusive, financeira, que permita que às vezes acabe relaxando um pouco mais. Pode ser. Talvez seja isso. E o Adilson, não, ele quer batalhar, ele quer crescer na vida. Mesmo na Chechene o cara acompanha as notícias, né? No início se falou mal e não sei o que. Aliás, está melhor informar que muitos jornalistas, que eu vejo aqui por essa virada passando. Adilson, quero agradecer muito a tua presença aqui, que você tenha muito sucesso e que em breve a gente possa conviver contigo, te acompanhando a tua carreira aqui no Brasil. Muito obrigado. Eu agradeço o convite. Foi um prazer. Como é que se chama Chechene em russo? Chechene. Ah, bem difícil. É quase. Muito diferente. Muito obrigado, Adilson. Alô, João Batista, Central Banco da Esporte. Eu termino com uma sacanagem. O Daniel está dizendo o seguinte, está pedindo até o número da conta do Adilson, ele vai mandar o dinheiro para ele levar o Ribeiro Neto junto para a Chechene e aí estamos todos conversados. Não tem problema nenhum. Olha aqui, sobre outro volante, Meneghete, o volante Sandro, ex-internacional. Hoje, o The Sun, Jornal da Inglaterra, um tabloide inglês na realidade, ele noticiou que o Sandro foi deportado para o Brasil porque o visto de trabalho dele acabou. Conversei com as pessoas que trabalham com o Sandro e entrei em contato com o jogador para saber sobre esta situação. De fato, o visto do Sandro acabou. Ele não tem mais o visto de trabalho para atuar na Inglaterra. Só que ele não foi deportado. Ele, inclusive, ficou duas semanas a mais após o término do Campeonato Inglês tentando solucionar esta questão junto ao Queen's Park Rangers, que é a sua equipe. O Sandro foi impedido de jogar nas últimas três rodadas da Premier League por conta deste visto que expirou. O clube e o próprio jogador já estão providenciando esta questão. Na retomada do Campeonato Inglês, ele já deve ter o visto na mão. Então, o Sandro vai poder atuar novamente na Inglaterra. O fato é que o time dele, o Queen's Park Rangers, caiu para a segundona. Ele não pretende ficar. Está buscando uma outra casa. Só que o Inter, por enquanto, está descartado. O salário é absurdamente alto. Não existe nenhuma maneira do Inter chegar nem perto do que ganha o Sandro hoje na Inglaterra. Meneghete. Eu sei que o Ribeiro não gosta, que eu vou dizer, mas é um timeco esse Queen's Park Rangers. É uma palavra meio pesada. Mas o Queen... Eu só não entendi uma coisa. Me explique. Quer dizer que os caras começaram a ver o problema do visto só quando ele encerrou? É uma coisa meio... Mas é uma pena, né? Porque o Sandro saiu muito bem daqui. Foi para o Tottenham. Teve lesões, é verdade. Parou no Queen's Park Rangers e agora está enfrentando essa situação. Uma hora contratação da história do Queen's Park Rangers. Mas o nome é bonito, né? Queen's Park Rangers. É nome de clube. Onde jogou o Júlio César também. É, tomou sete a onda. O nome de uma música e tal. As 4h15 tem o Brasil urgente aqui na Band. Os saques agora com o Paulo Bogado. Bogado. Boa tarde, Meneghete. Boa tarde. É você que está em casa. Olha, acredite se quiser. A Defensoria Pública encaminhou a Assembleia Legislativa para que os apenados no regime semiaberto recebam passe livre nos ônibus intermunicipais. O projeto que ainda vai ser construído pelo deputado vai ser apreciado, mas o cidadão de bem também poderia ter passe livre. É, vamos pagar salário, vamos dar bolo de aniversário, convite para o entretenimento aqui em Porto Alegre, vamos facilitar a vida dos caras, né? Vamos dar chave da cadeia para eles, telefone celular, pré-pago já pela sociedade. Exatamente. 4h15 mais destaque. 4h15 a Defensora Pública vai estar aqui no Brasil, gente. Já voltamos com os donos da bola na Band, ainda com o Ribeiro Neto que ainda não iniciou o seu deslocamento para a Chechênia. Até já. Poeira, sujeira e poluição ficam presas no couro cabeludo, podendo causar a caspa. Clear, menos limpeza profunda, com carvão ativado, age como um imã, eliminando profundamente a sujeira presa no couro cabeludo. Para uma limpeza profunda, refrescância e zero caspa. Clear, menos limpeza profunda, refrescância e zero caspa. Porque eu não tenho nada a esconder. Quando eu era pequena, os pompedes me ensinaram a poupar. Agora aqui em casa, já ensinei todo mundo. Meus pais têm um pompede para o carro novo. A minha avó tem um pompede para as férias. Se eu sou o chato da minha irmã, que eu sei alguém importante. Se eu fosse ela, comece a me vestir nisso aqui, ó. Faça uma pompede se crede para o seu sonho também. Se crede, gente que coopera, cresce. A postura muito defensiva do Internacional em vários jogos fora de casa está gerando debate. A ausência de vitórias longe do estádio Beira Rio pode estar relacionada ao comportamento do time como visitante. Algumas coisas têm gerado discussão no Inter. Seria o frio? Não. Então, quem sabe as águas turbulentas do Guaíba? Também não. Ah, os vários esfalques. Isso sim é um problemão. Sim, é. Mas nada disso tem sido alvo de tantas perguntas nos últimos dias quanto a postura do Inter nas partidas fora de casa. Em várias oportunidades, você já deve ter ouvido esta frase. O empateleiro não está mal. Um ponto é importante, sim. Todo mundo sabe disso, que no campeonato é importante não perder. Será que a postura do Inter não está defensiva demais na casa do adversário? A postura do Inter, desde que eu cheguei, sempre foi ganhar todos os jogos. E estamos jogando todos os jogos para ganhar, com certeza. Tem que ser um time corajoso para jogar. Você tem que acabar dando susto no seu adversário, né? A discussão ganha força por causa do desempenho colorado fora de casa. Em quatro partidas longe do Beira Rio, nesse campeonato brasileiro, o Inter não venceu nenhuma. São duas derrotas e dois empates. Dois pontos conquistados em 12 disputados. O empate é bom fora de casa, não é ruim. Porque está trazendo um ponto e está jogando fora. Sempre que vamos jogar fora, temos a ilusão de poder ganhar. E isso vai em algum jogo acontecer. Os desfalques atrapalham, claro. É quase um time inteiro de jogadores no departamento médico. E contra o Figueirense, não será muito diferente, não. Da Alessandro e Valdívia, por exemplo, seguem de fora. Para melhorar a situação, o Inter vai ter que vencer. Mas vai ser complicado. Hoje em dia não tem time fácil. Hoje em dia pode se fechar 10 jogadores atrás e é difícil entrar. E jogar para ganhar. Sabemos que tem jogadores com qualidade, como Carlos Alberto. Tem jogador que pode fazer a diferença e nós temos que estar ligados entre isso e jogar para ter a vitória. O Inter precisa encontrar o equilíbrio entre se defender com qualidade e vencer os jogos. E rápido, antes que a discussão fique ainda maior. Eu ainda credencio. Em primeiro lugar, eu vou discordar aqui da pauta, respeitando. E eu que pedi esta pauta. Então estou sendo coerente. Está explicando. Eu acho que o Internacional, quando joga fora de casa, não tem essa postura mais defensiva. Ou menos defensiva. Eu acho que o Internacional está sentindo a falta de continuidade do seu time estular. Porque o Internacional, aqui no Beira Rio, é uma estratégia de fazer o resultado. De jogar um tempo, seja o primeiro, seja o segundo. E de recolher e tentar administrar. Então no Beira Rio, não era fora de casa. Que eu saio, Beira Rio e o estado do Inter. Contra o Atlético Mineiro. O Inter fez a mesma coisa. No Granal, o decílio do Campeonato Gaúcho fez a mesma coisa. Então é uma estratégia do seu treinador. E está dando certo. A estratégia até agora é correta. Não está de todo errado a tua leitura, Meneghete. Mas eu quero te salientar o seguinte. Eu também concordo que uma coisa é tu ter uma estratégia com um time titular. A outra coisa é ter uma estratégia com um ornitorrinco. Que às vezes o Diego Aguirre montou para escalar o Internacional. Não, espera aí só um pouquinho. Mas ele montou porque ele não tem nove, oito ou dez jogadores. Esse é o equívoco. Parece que a decisão é dele. Não, não é de toda a verdade isso, Meneghete. Esse é o equívoco que continua se insistindo. Contra o Vasco, contra o Palmeiras. Ele fez escolhas, ao meio e ver, equivocadas. Está bem, está bem. E o que que faça? Então aí nós vamos ficar discutindo. Mas isso determinou o desempenho do Inter. Não é porque um vai escolher dele, porque ele botou o Alain Russo no meu campo, que o time é um ornitorrinco, Ribeiro. Não, não é. Então pode ser tão drástico. Eu não estou sendo drástico. Eu fiz uma figura para demonstrar a minha contrariedade. O Diego aqui é criticável, né? Ele é criticável. Mas calma, Ribeiro. Mas claro que ele é criticável. Quem foi mais criticado que ele ultimamente aqui? Nem o Filipão foi tão criticado que ele. É verdade. Olha aqui, o que eu acho é que o Internacional, ele pode até ter uma postura defensiva como estratégia. Até isso aí se vem verificado, inclusive, na Libertadores da América. Só que, e aí é que eu agrego ao que tu falasse. Para determinados times, talvez o titular, a estratégia de esperar o adversário sair e a velocidade, com aquele dinamismo, com aquela intensidade, dá resultado. Só com esses outros times, não. Tanto que o Internacional jogou contra o Corinthians de outra forma e jogou melhor do que tem jogado. Ribeiro, tira Ribeiro Neto, García e Daniel Oliveira da bancada, bota a Lacena, Paulo Secuia e Rodrigo Simps. E tu acha que o programa vai ter a mesma qualidade? Claro que não. Então, Ribeiro. Embora essas pessoas sejam ótimas. Olha, no caso do Ribeiro Neto, a Lacena é muito bem informada. Ah, gente, mas ele vai, tira a Lacena da função que ela faz e bota o Ribeiro Neto. Tira o Secuia e o Simps da função que ela faz e bota o Chico e o Daniel. Gente, não desqualifica. Tu perde qualidade. Ótimo. Aí, olha só como tu está agregando ao debate, meu Henriquez. Tu já, inclusive, torra e põe na lata do lixo aquela tese dos 22 jogadores. É isso mesmo. Ah, mas eu não vou te sentir muito. Tu acha que ele não está usando o D'Alessandro por quê? O Sacha, o Gerson, o Arangues. São quatro. Perfeito. Estão fazendo quatro largadas. Claro, e isso faz muita diferença. Estamos concordando. Isso faz toda a diferença, Ribeiro. São os jogadores do mesmo setor, que é o setor vital de um time de futebol, Ribeiro. Não, não, não. E outra coisa, responde para alguém. Acho que tu comete uma injustiça. Responde para alguém. Quem é que tem essa tese? Não, não. Muita gente tem. Não é só o José Aldo Pinheiro. Não, é que é o Ribeiro para isso todos os dias. Tem muita gente ainda. Ninguém mais falou nos 22, todo mundo falou nos 15 titulares. 15 jogadores. Não, ele mudou, né? Eu acho que não são nem 15, nem 22. O Internacional tem 17, 18 bons jogadores. Muito bons jogadores, aliás. Outro ponto que o Ribeiro não leva em consideração é a característica do adversário. Como característica? O Vasco da Gama é um time ruim. Não. O Internacional... O Internacional... Tu só pega o que te serve. O Internacional fez um sacrifício para empatar com o Vasco. Esse jogo é criticável. Tu só pega o que te serve. Esse jogo é criticável. O Internacional é melhor que o Palmeiras. Foi um sacrifício para empatar com o Palmeiras. Fala do jogo contra o Alaú. Fala do jogo contra o Corinthians. Alaú, Alaú. Fala do jogo contra o Atlético Mineiro. Fala do jogo contra o Atlético Mineiro. Não é? É que tu pega só com o Alaú. Ribeiro, tu só pega o jogo que te serve. Ribeiro, o Atlético Mineiro é tido hoje como um dos favoritos ao título do Campeonato Brasileiro. Exatamente. O Atlético Mineiro empatou uma e tomou um gol aos 49 e ganhou a outra por 3x1. Ah, mas foi difícil para ganhar para o 3x1. Mas era? O resultado não traduz que foi o jogo. Está bem, mas ganhou. Nem vão na Libertadores. Ótimo. O time de titular do Inter tem esse grande cap. Esses jogos contra o Palmeiras e o Corinthians que tu cita... Vasco. Palmeiras e Vasco. Não, mas... O Corinthians você jogou bem. Tu citasse Palmeiras e o Corinthians também e Vasco que são os jogos fora de casa. O Vasco, aí ele não cita. Eu concordo contigo. O Vasco é criticável. Se o Inter tivesse outra postura e até reforçasse o time, teria que vencer. E teria que vencer porque o Vasco vai ser rebaixado. Agora, contra o Palmeiras e o Corinthians, eles jogaram com titulares, o Inter sem meio time, fora de casa e o Inter ainda fez frente. Eu poderia ter vencido os dois jogos. Convergente de você, tá? Acho que o Vasco não cai. Eu também acho que o Vasco não cai. Eu acho que o Vasco já caiu. O Inter não fez frente contra o Palmeiras. Fez frente contra o Corinthians. Fez sim. Não, eu poderia ter vencido o jogo. Na favor, eu não perder o gol embaixo dos paus. E o Palmeiras perdeu 15 gols. Foi amassado pelo Palmeiras. Mas, conto, jogando em casa e o Inter sem meio time, Ribeiro. E ainda assim, empatou. E ainda assim, empatou. Não, aqui, ó. O Internacional poderia ter vencido sem seus principais jogadores. É isso? Quase todos eles contra o Corinthians. É isso. Palmeiras e Corinthians. Mas eu acabei de elogiar o desempenho contra o Corinthians. Eu tô separando o Corinthians. Não, não. É que tu pegou o jogo que te serve pra comprovar a tua tese. Não, não. Eu não sou vasto isso de tese, né? Só que é o seguinte. Não, não. Tu tem que pegar o jogo. Tu tá cometendo duas injustiças. Duas. A primeira delas. A primeira delas. Que eu já te falei. Nós já debatemos isso no apito final. O Diego Aguirre não escala, não é porque não quer, porque não pode. Não pode. Não comete essa injustiça com o Diego Aguirre. É meia verdade. Não, não. Não é meia verdade. Ele não pode. Se ele puder, ele vai botar. Não. Não, se ele... Pica-pórdia. Aliás, ele não faz isso. Tu acha que se ele puder, ele vai botar o D'Alessandro no banco ou vai botar no time? A maior prova que ele vive de escolhas, e aliás, é o trabalho dele, é que no jogo contra o Atlético dele, ele tirou o D'Alessandro e Valdívia e colocou o Alessandro. E acertou, né? Não podia jogar. Acertou. O time melhorou quando botou o D'Alessandro e o Valdívia, né? Sim, mas ele acertou, Ribeiro. É que o Ribeiro acha que ele foi irresponsável. Todo mundo diz que ele... Nós discutíamos aqui... Peraí, Ribeiro. Tem que ser justo com os fatos. Nós discutíamos aqui se dá falta perder o jogo por 2x0 ou estava vivo ou não. Não, o 0 é maravilhoso. Mas o resultado foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Não vale o resultado, vale o que passa. Claro que vale. Mas a gente tem que analisar o desempenho também. Mas como é que o time do Inter se posicionou na largada do jogo contra o Atlético Mineiro? Eu me lembro. Marcando a saída de bola do Atlético Mineiro, Ribeiro. Claro, o Internacional fez um gol. O Internacional fez um gol porque o Lisandro Lopes estava perto da área. Então nós vamos reproduzir o que aconteceu, a verdade do jogo contra o Atlético Mineiro. O Internacional achou um gol por individualidade do seu Lisandro Lopes, que muito atento... Não, posicionamento, Ribeiro. Marcando em cima, foi lá e roubou a bola. Depois do gol do Lisandro Lopes, que foi bem no inicio, bem no iniciozinho do jogo, o Inter tomou um sufoco do Atlético Mineiro. Mas isso é natural, Ribeiro. E ainda fez um gol de bola parada contra o Atlético Mineiro. O Inter ganhou o jogo, o Inter tomou o sufoco do Inter agora, nesse sábado. Sim, sim, então faz parte, faz parte, mas foi o que aconteceu. Quem foi o classificado? O Internacional, então. Primeiro, eu não me tu acho o que eu acho. Tem o fato, acima da tua tese, da minha, tem o fato, o Inter se classificou. Não, não, isso foi. Eu achei uma barbaridade aqui que deixar o do Alessandro, mesmo cansado, do Granal, e voltia fora. Mas ele foi lá e se classificou. Então acabou a minha tese. Acabou. É que se for só assim, eu não quero voltar de novo ao Fossati. Fossati não tinha que ser demitido, cara. Não, Ribeiro, eu vou te citar... Fossati foi assim com o Inter para a semifinal, foi demitido. Eu vou te citar... Eu vou te citar uma situação, tá? Pô, o Internacional fez um gol inesperado, para a circunstância do jogo contra o Atlético. Sim. É natural que tu recue um pouco. O Grêmio jogou contra o Corinthians, embora a diferença de qualidade entre um e outro, com quatro minutos o Grêmio ganhou o jogo. O Corinthians começou a jogar, Ribeiro. Sim. É natural tu recuar. Agora tu não pode achar que isso é postura. Há uma diferença considerável, uma diferença gritante. O Inter joga assim. Não, não, eu discordo. Eu discordo. Se eu ouviu o Nilmar, o Nilmar joga assim. Não, o Inter joga assim. O Inter joga recuado. Quando falta parceria para ele. A reclamação do Nilmar não foi sobre o recuado. Não, não, não. Foi faltar a parceria. O Inter jogou contra o Santa Fé, jogou assim. O Inter contra o Emelec, jogou assim. O Inter joga fora de casa, sim. Jogos de risco, contra a Laú não jogou assim, Ribeiro. Não jogou assim, é. Ribeiro, não adianta. Tu quer fazer com que a tua tese prevaleça sobre os fatos. Não tem como, Ribeiro. Tu está falando de um jogo de 4 a 0 do Laú. 4 a 0. Infelizmente ou não, infelizmente ou não, o resultado ele permeia o trabalho. É claro que nós temos que analisar outras circunstâncias. Eu bem acho. Mas a questão desempenho, ela não é justa. Porque o D'Alessandro e o Valdívia entraram no segundo tempo, ah, o desempenho melhorou. Mas não é só o desempenho. É porque são dois jogadores, primeiro, o D'Alessandro consegue segurar a bola e fazer uma transição. O Valdívia, o escape de velocidade no contra-ataque. Isso aí é estratégia. Não quer dizer que o desempenho tenha melhorado e que estava ruim antes. Esse é o grande trunfo do Diego Aguirre, que eu também acho, a exemplo do Ribeiro, que em alguns momentos, como todos os treinadores do mundo, ele faz escolhas que eu não concordo. Está bem? Claro. Eu acho que o Alain Russo não pode ser testado mais no meio campo, porque já deu provas que não dá resultado exitoso. Mas essa é a minha opinião. O treinador vai e decide. Enquanto ele estiver com o time bem na Libertadores, principalmente... E a responsabilidade é dele. Por erro e por acerto é dele. E o ERA contra o realizamento do Campeonato Gaúcho. E ele ganhou o Campeonato Gaúcho, sim. Desta forma, deu certo. E levou o Internacional hoje como o único brasileiro. entre os semifinalistas da Libertadores da América. Aliás, o Inter ali agora vai ter um desfalque fora de campo. Eu queria que o João nos informasse sobre isso. Falou, João. Que é o técnico Diego Aguirre. Ele foi expulso contra o Santa Fé. Está incluso no artigo 9. E vai a julgamento, inclusive, na Comebol. O Internacional prepara uma defesa. O vice-presidente jurídico do clube, Dr. Marcelo Castro, conversou hoje com a Rádio Bandeirantes, com a reportagem da Rádio Bandeirantes. Explicou que o Inter faz uma defesa e envia a Comebol. Por quê? Porque o Aguirre já está punido com uma partida pela expulsão. Ele não pode entrar no vestiário, conversar com os jogadores, enfim, ter qualquer contato durante a primeira partida contra o Tigres. E pode pegar uma segunda por ter espiado. É aquela cena em que o Aguirre está ali na escadaria, que dá acesso ao gramado do estádio Ubera Rio, tentando olhar a partida. E ali ele pode pegar o segundo jogo de suspensão. Mas o Inter tem advogados qualificados, caso, por exemplo, do Dr. Marcelo Castro e da sua equipe, Rogério Pastel, Daniel Cravo, todos estão trabalhando para enviar uma defesa à Comebol. Detalhe é o seguinte, a Comebol é autoritária. Não existe nenhum recurso. Ela mandou, está mandado. O Marcelo Castro, que a gente sabe, é um advogado, como você falou, qualificado, representativo. Agora, no futebol, o Daniel Cravo a gente sabe que tem experiência no futebol. Até de DNA familiar, mas o Marcelo Castro tem experiência no futebol ou não, João? Ele não tem essa experiência agora, de muitos casos, mas é o comandante do departamento jurídico e acaba se baseando principalmente nesses dois exemplos que você falou, no Rogério Pastel e também no Daniel Cravo, dois especialistas. O Daniel, inclusive, já foi advogado do Barcelona junto à FIFA. Eu acho que agora o Internacional vai ver se fez a escolha certa do seu vice-presidente jurídico. Porque me surpreendeu a escolha do Marcelo Castro. Eu não tenho nada, eu mal o conheço, não tenho nada contra a figura. Sei que é um empresário de sucesso, um advogado, está bem. Agora, tem experiência para estar a frente da pasta? Tem conhecimento? Não, militou na gestão Carvalho, foi advogado do clube, militou na gestão Luíde ou de Vitória Epífero, passou 3, 4, 5 anos, julgamentos na CBF. Eu tenho a impressão que ele chegar lá assim, não, vai no julgamento da CBF, eu não sei se ele sabe onde é que é a CBF. Eu não sei, eu estou só com a minha desconfiança, porque eu não me lembro dele. A gente costuma acompanhar, eu sempre acompanho julgamentos internacionais de Grêmio, e não me lembro, não tenho memória disso. Não tenho esse histórico, não tenho. Aí vai chegar numa Comebol, que a gente sabe, né? Comebol tem que ir com uma bota aqui, né? Porque o ambiente lá é de picardia, é de maldade, é de fato. Até me surpreendo que tenha julgamento, porque sempre era administrativa a coisa, né? Não, a punição de você ele já tomou, né? Agora vai ter um julgamento que poderá ampliar. É que o julgamento é meio... É uma área letrária. Eu acho assim, é uma questão que o lobby político pesa. Com certeza. Influencia, então... Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês aqui agora, que hoje é o meu dia. Só hoje. Não vai fazer... Falta muito tempo pra acabar o dia, hein? Não vai fazer tanta diferença, meu amigo. Ah, não, Ribeiro. Não vai, não vai fazer. Não fala isso. O Diego Aguirre, o Diego Aguirre... Prezando o profissional, menosprezando o profissional. Não, 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 não. Não é menos preso. Não é... O Diego Aguirre, eu acho que ele não é muito... Pode parecer paradoxal, porque ele foi punido e tal, por uma atitude intempestiva. Mas ele não é um cara assim, muito epidérmico com os jogadores na Bela Gramado. Por isso que tá dando tudo errado. Eu acho que daqui a pouco ele olhando lá de cima e tal, tendo seu auxiliar, não vai... Qual é, mas vamos ver. Essa é forte. Qual é o grande prejuízo? Essa é forte. Essa é forte. O Aguirre deve estar pensando isso, mas como ele é um gentleman, ele não vai dizer. Tu acha que tu faz alguma diferença aqui no meu irmão? Olha, cara, eu não sei que eu sou eu que vou jogar, cara. Aguirre, eu não vou dizer isso do profissional, que levou o internacional aos quatro melhores da América. Mas não tem nada a ver, mas isso não muda, não muda. Eu acho legal. Mas isso não muda. Tu sabia que o Falcão queria treinar lá de cima da cabine? Que ele tem uma visão muito mais ampla do... Mas o Aguirre não quer estar lá de cima da cabine. Sim, eu tô dizendo que às vezes é melhor, dependendo do profissional. O futebol, tanto que essa ideia não foi pra frente, essa ideia do Falcão. Não tem mais espaço pro gritão, pro espalhafatoso. E os jogadores, eles são de uma referência. Claro, primeiro. E a referência deles é o Aguirre. Olha, a gente tem ouvido relatos de que o Aguirre é amigo dos caras, trata todos iguais. Eles têm uma referência já de um cara que chegou aqui, construiu, amarrou o clube, tá levando o clube pra semifinal da Libertadores e tudo mais. E não tem esse cara na casa mata que tu acha que não faz diferença. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O discurso dele lá dentro do gravador. O último gritão que a gente teve aqui na aldeia, atende por Escolari. Gritão. Ele protagonizou, é, gritão, ele protagonizou o maior fiasco da história do futebol brasileiro. Ah, acredito. O maior vexame da história, nada foi maior. Tá bom. Já voltamos. Na propaganda, o pessoal costuma pedir cerveja assim, ó. Amigo, uma gelada. Ah, mas aí quem sabe que o povo não pede só desse jeito. Zé, desce duas ampoules. Garçom, pescocinho de gãs. Ô, Gegê. Uma toda nevada. Bumbum de fogo. Agora, oi, é comigo? Calma, calma, é com o garçom. Skin é gostosa, é refrescante, é do jeito que o povo gosta. Beba com moderação. Olha só, veio de noiva, hein? Opa! Ô! Brasil Quirim, viva sua sede. Sua família pode ser grande, pode ser pequena, pode ser moderna. Não importa como a sua é, existe um GBUX para cada tipo de família. Descubra o seu plano ideal e garanta toda a tranquilidade do mundo para a sua família, seja ela qual for. Consulte seu corretor de seguros. GBUX. Previdência e seguro de pessoas. GBUX. O Chico também está na marca do pênalti. Ribeiro já está há um tempão, né? Pergunta vem do telespectador Diogo Bortolim, Diogo Bortolim de Alegretti. O que é mais difícil de acontecer, o Baldasso aparecer no programa ou o Inter ter time completo? Acho que o Baldasso aparecer no programa, porque... E eu não acho ruim o Inter não ter time completo, é bom que você... E nem o Baldasso está com o Baldasso. É, nem o Baldasso fica aí. Um abraço, primeiro o Baldasso. Voltaremos amanhã, uma da tarde. Tchau! É um alívio. Os donos da bola. Oferecimento Shampoo Clear Man. Limpeza profunda, refrescância e zero caspa. E skin, do jeito que o povo gosta. Existem 28 mil pessoas, numa fila que ninguém vê, esperando por um transplante de órgão. E um único doador pode tirar até oito pessoas desta fila. Compartilhe a hashtag unsalva8. Declare-se doador. Imóvel Class TV, todos os sábados, às 10 da manhã.